de alimento, que Deus possa aí abençoar você, coloque seu nome ali, número do telefone pra você concorrer vários brindes, Anderleia, prazer, você está aqui no terceiro dezembro solidário, maravilha, boa noite povo de Deus, povo abençoado, amigos que estão aqui colaborando com esse terceiro dezembro solidário, que bom viver aqui, rever amigos, pessoas assim que a gente aprende a amar, porque na caminhada nós conhecemos tantas pessoas e tem somado e é bacana essa união de povos, de amigos, de pessoas, sem placas, mas com um objetivo de servir, de ser útil ao reino de Deus, eu estava passando, eu falei, não posso deixar de ali dar um abraço aos amigos, falar com vocês, então eu gostaria de agradecer muito a Deus por essa oportunidade e me veio uma palavra aqui que eu gosto muito da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos edifica, a nossa palavra pode ser mudada, nós podemos falar hoje, mudar amanhã, mas a palavra de Deus é imutável, ela é constante, ela é perseverante e ela é eficaz, e em Mateus capítulo 25, versículo 35 nos diz assim, é porque tivesse, tive e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver, então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede e demos de beber? Quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, ele dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, amém? Então tudo o que você tem feito, o que você está fazendo, tudo o que você está estendendo a tua mão, está fazendo ao Senhor, está na realidade investindo, colocando numa poupança espiritual para a tua vida também, porque tudo o que fazemos em silêncio, em segredo, Deus está tudo anotado no livro das obras, e aquele momento em que mais precisamos muitas vezes de um socorro, de uma palavra amiga, seja o que for, Deus ele abre as portas, Deus ele estende as mãos, e muitas vezes nós somos surpreendidos e nem entendemos, muitas vezes até dizemos assim, mas eu não mereço, mas o Senhor ele é fiel, ele fala assim, eu tenho tudo anotado no livro das obras, eu tive grandes experiências com Deus, disso, de momentos que eu mais precisei, eu achava que eu não merecia, mas Deus me surpreendeu, então você que está aqui, você que está nos ouvindo, você que talvez ainda não participou, venha, nós temos até as nove horas, será bem-vindo, será bênção, para o povo que irá receber e para a tua vida também, está certo? Eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a vida do Nino, essa pessoa que a gente aprendeu a amar, ter um carinho especial, a você, que a gente tem um carinho especial a todos os amigos que estão aqui, saudade de rever essas amigas lindas, que a gente fazia tempo, essa pandemia nos deixou meio que isolado, porque graças a Deus através da rede social a gente sempre está se vendo, se falando, e não deixamos de adorar esse Deus maravilhoso, e por falar em adoração, vamos continuar adorando a Deus, com agora o nosso amigo, né, Levita, homem de Deus, jovem, né, com a voz linda, talentosa da família Rodrigues, né, Renan Rodrigues, adorando a Deus com você, um beijo no coração de todos vocês, está certo? Obrigado.